E eu começo falando a respeito de café porque os cooperados da Cochopé até o último dia 1º de junho atingiam uma situação de colheita de 8,05%. É importante ressaltar que essa é a maior cooperativa de café do país. Confira comigo agora os dados em torno de como vem esse andamento de colheita nas principais regiões produtoras onde estão os cooperados. Você tem aqui os dados gerais, como eu disse, 8,05%. Minas Gerais alcança 10,05%. Lembrando que Minas Gerais é o maior estado produtor de café arábica do mundo. Se fosse um país, seria o maior produtor. Na região do estado de São Paulo, os produtores já colheram 16,81%. Enquanto que o Cerrado Mineiro, apenas o Cerrado Mineiro, vem com uma colheita atingindo 3,58%. A Cochopé informou que o andamento da safra está acontecendo dentro da normalidade, sem adiantamentos ou atraso. Para 2018, a média esperada pela cooperativa é receber 5,4 milhões de sacas de café arábica.